Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Tenho círculo oval e hexágono Triângulo, quadrado e estrela Tenho retângulo e o trapézio Bem-vindos, vamos lá! Elas são as formas Seus amigos foram Estudar as formas Formação legais Elas são as formas Seus amigos foram E tem espaço pra você Na Escola das Formas Escola das Formas Quer brincar hoje? Triângulo Quadrado Retângulo Círculo Dizendo o péssimo Em 1º de péssimo Para a sua péssimo Colocando Estou a péssimo Sertando o péssimo A espécie de péssimo A espécie de péssimo É só para a sua péssimo O que você sabe Como a espécie de péssimo A espécie de péssimo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Balão de ar quente Balão de ar quente Quem quer brincar hoje? Triângulo Oval Quadrado Hexágono Balão de ar quente 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 Caminhão de bombeiros Quem quer brincar hoje? Oval, quadrado, triângulo, hexágono Oval, quadrado, triângulo, hexágono Triângulo, triângulo Triângulo, triângulo Triângulo! 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 Vamos lá. Vamos lá. Clique no botão de inscrição abaixo.